Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. Está começando Tudo no Mundo com Heraldo Palmeira e a participação especial de Minervino Vanderlei. Milhões de empregos e falta de candidatos travam a retomada da economia. Chips com neurônios humanos já são realidade. Empresas usam escritórios sob demanda. A influência das fake news no comportamento. E a pioneira de 82 anos que vai finalmente passear no espaço, Minerva. Mais um Tudo no Mundo, um prazer enorme. E essas notícias todas aí para animar a gente, né? É, mais um Tudo no Mundo, cheio de coisas novas, de coisas interessantes. E de muitas novidades, né, Heraldo? De uma forma geral no mundo que estão acontecendo, né? Vamos lá, contamos com vocês, com sua presença e com sua participação. É sempre bom ter todos vocês aqui com a gente nesse encontro que está virando tradicional. E a gente sempre lembra, por favor, estejam com a gente, divulguem para as suas redes e vamos tocando esse Tudo no Mundo. Milhões de empregos e falta de candidatos travam a retomada da economia. Muitas empresas que deveriam estar em crescimento já por conta da retomada da economia não encontram profissionais para suprir as vagas que estão sendo oferecidas. Nos Estados Unidos, somente em abril, surgiram 9 milhões e 300 mil vagas novas de emprego. Na Europa, a atividade empresarial experimenta o maior nível de crescimento desde 2006. E somente nos três últimos meses, a oferta de postos de trabalho subiu 45%. Pois bem, com todas essas vagas disponíveis, os candidatos não estão aparecendo. Que danada é que está havendo? Mais um reflexo, um contexto da pandemia. Ora, o camarada era operário em uma fábrica e férias coletivas por conta da pandemia. Ele chegou e montou uma coisa em casa, uma venda de alimentos e tal. E viu que trabalhar daquele jeito, sem patrão, sem horário fixo e tal, era melhor para ele. E assim, ele não voltou ao trabalho. As relações de trabalho americanas são bem diferentes da nossa. E as europeias também? Pois é, ele terminou e não tem aquele negócio de fundo de garantia e vai ao Ministério do Trabalho. Terminou a relação de trabalho, então eles continuaram daquele jeito, né, Heraldo? E, além do mais, teve também uma coisa apesar aí, que é o auxílio-desemprego deles lá, que é significativo, né? E que vem mantendo uma boa parte da força de trabalho americana e europeia também, né? Nos seus lugares, nas suas casas lá. E há quem defende até que os salários é que deveriam aumentar para reanimar a economia, ao invés de ficar essa coisa desse auxílio aí momentâneo, né? É, eu creio assim, Heraldo, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, abre uma brecha muito grande para imigrantes, para pessoas que moram em países menos desenvolvidos, com salários bem menores, possam ir para lá e ser essa força de trabalho que está faltando lá. Inclusive, na Inglaterra já existe um movimento, porque você sabe que depois do Brexit, houve uma pressão muito grande contra a imigração. E agora já estão querendo suavizar as leis, as novas leis, as novas regras, porque está faltando mão de obra. Singapura tem 38% da mão de obra de trabalhadores estrangeiros. Então, a Austrália também já está sofrendo a pressão. Então, o que é que eles alegam? Que, no caso de Austrália e Singapura, eles estão querendo flexibilizar um pouco as regras de fronteiras, porque o fechamento das fronteiras para conter a pandemia provocou esse afastamento. E uma coisa interessantíssima, Minervino, na Inglaterra, na Europa, de uma forma geral, a indústria da hospitalidade está passando uma crise enorme, porque não está tendo pessoas para suprir vagas quando o consumidor começa a dar sinais de que vai voltar a consumir. Então, tem um número aqui impressionante, que a oferta de empregos nessa indústria de hospitalidade cresceu 507% e os camaradas continuam sem gente para suprir as vagas. Exatamente. Geraldo, o mundo mudou. As pessoas mudaram antigamente. Você passava 20, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, era concierge de um hotel, ficava lá, era arrumadeira de um hotel. E com essa pandemia, fecha tudo e tal, as pessoas procuraram alternativas e muitos se deram bem. E estão encontrando as alternativas, porque precisavam encontrar, não é? Exatamente. Então, optaram por isso. Aí eu volto a dizer, é um bom momento para que a imigração seja vista com outros olhos, com força de trabalho e talvez isso melhore até a economia mundial. Sem dúvida. É uma coisa que dá um reforço em países menos desenvolvidos economicamente, que possa ir para lá com a força de trabalho dele, trabalhar, não fazer parte, sugar o dinheiro do marido, mas trabalhar, ganhar o seu dinheiro, poder mandar esse dinheiro para a sua família que mora num país menos desenvolvido, e as coisas vão se retroalimentando. E outra coisa, isso que você falou muito bem, o fato das pessoas terem sido obrigadas a buscar alternativas e terminaram encontrando alguma alternativa e já estão se adaptando a isso, a uma nova vida, dificulta a questão do camarada agora voltar para o mercado de trabalho tradicional, porque ele quer agora condições diferentes. Quer dizer, a qualidade de vida que ele experimentou, ficar mais perto da família, ficar num lugar mais tranquilo, ele vai querer manter isso. Então, isso é um ponto também que não muda mais, eu acho, nas novas discussões trabalhistas daqui para frente, imagino eu. Esse assunto vem sendo discutido até por a gente em alguns outros programas, Geraldo. A questão do trabalho, da relação de trabalho patrão-empregado, ela completamente deixa de existir nos moldes antigos, onde existia aquele chefe, aquela coisa e tal, não existe mais isso. Então, muitos lá e no mundo inteiro, as pessoas se cansaram disso. Isso. Não quero mais não, eu vou ser o meu patrão e vou desenvolver o meu trabalho. E eles falam também que no topo dessa pirâmide, vamos chamar assim, estão aqueles caras de talento que estavam muito bem posicionados profissionalmente já e na vida pessoal e simplesmente resolveram se aposentar, se retirar para viver bem e estar mais próximos à família, porque toda a vida se teve essa dicotomia entre o sucesso de um profissional e o distanciamento da família. Quer dizer, isso era como se fossem, eram forças antagônicas e complementares. E agora as pessoas experimentaram retomar essas relações e pensar um pouco mais nelas também. Que bom, não é? Pois é, e o executivo inglês disse o seguinte, eu acho que para carimbar esse assunto é bem interessante, tudo acontece em um momento em que todos querem mais de tudo, é uma tempestade perfeita. Realmente é isso, não é? Exatamente. Quer dizer, as pessoas estão nos lugares, as oportunidades estão nos outros e nem todo mundo está se animando a perder aquele lugar por conta de uma oportunidade. E lhe digo, Heraldo, estendendo mais um pouco, isso forçou a descoberta de talentos. Sim, sem dúvida. A gente tem lá dentro da gente uma série de coisas, nós somos do Banco do Brasil e eu não creio que ninguém vá nascer dizendo, ah, quando eu crescer vou ser funcionário do Banco do Brasil. Mas lá dentro, pelas condições de trabalho que nós tínhamos, a gente foi ficando quando a nossa vocação era outra. Na verdade, então, quando a oportunidade surgiu, nós saímos e fomos fazer o que é uma coisa que nós gostamos de fazer. E até aprender outras coisas que a gente nunca imaginou que pudesse estar fazendo e foi a necessidade... E tem um ditado muito nordestino que diz que a dor ensina a GM. Não é? Isso. Então, claro, está ali e aí ele vai, procura outra coisa e é o que ele queria. Exatamente. Chips com neurônios humanos já são realidade. Tentar aproximar a tecnologia das funções do cérebro humano é um desejo antigo de muitos pesquisadores e cientistas. Eles tentam copiar funções cerebrais para componentes eletrônicos para ser usado no sistema computacional que a gente tem aí disponível. Eu vou puxar a Minerva para a nossa área querida da música. O Raymond Kurzweil, um americano do Queens, está entre os pioneiros do reconhecimento da fala e dos caracteres... o reconhecimento ótico dos caracteres também. E que ajudou cegos a entender textos escritos ouvindo computadores. E foi a partir disso que um cara chamado Steve Wonder buscou por ele, se aproximou e tornaram-se grandes amigos. Trinta anos depois, ele apresentou um novo dispositivo. Um dispositivo de bolso que tinha câmera, câmera digital, e que coletava textos e transformava aquilo em áudios para ajudar os cegos. Mais um passo na ajuda da inclusão dos deficientes. Amizade com Steve Wonder fez o Ray, como ele é chamado, Kurzweil, criar o Kurzweil, que é um sintetizador musical espetacular, com a capacidade de copiar sonhos e vozes nunca visto antes. E agora, ele há muitos anos trabalha intensamente em um projeto que é pessoal dele. Ele acha que pessoas que têm uma grande capacidade cerebral, que passaram a vida buscando o futuro, seria muito triste perder essas informações que essas pessoas acumularam no próprio cérebro. Então, ele trabalha há muito tempo tentando encontrar uma fórmula de a máquina ou os sistemas computacionais copiarem o que tem nesse cérebro, fazer um backup desse cérebro antes que a pessoa morra. E agora a gente vê que parece que mais um passo dado por uma startup australiana, quando já está usando os neurônios humanos na produção de chips. E aí, para onde é que a gente vai? Onde é que nós vamos parar com isso? Olha, toda a vida que a gente começa a falar nesse assunto, me vem à cabeça o livro de Isaac Asimov, Eu, Robôs. Que os robôs têm aquele exército de robôs e tal, até que um dia os robôs se rebelam, criam vontade própria, e aquela revolução, você deve passar o filme e tal. Eu acho um terreno, Heraldo, muito interessante, tem que ser bem trabalhado, porque na medida em que você vai inserir, aí eu diria, já com partes humanas nos chips, você vai inserir vida nele. Sim. E nós não sabemos, até hoje é um mistério para a medicina, para muita gente, de onde é que nós viemos, o que nós fazemos. Se a partir disso daí é capaz de se criar a inteligência. E até onde vai esse chip? Eu não sei, eu sou temeroso desse negócio, sabe? Eu achei muito legal a máquina, aquela de pegar o texto e produzir o áudio para facilitar, é espetacular, né? Como o Braille foi na época e tal. E o primeiro passo que foi o computador ler o que estava escrito, ouvir o que estava lido e transformar em caracteres também, quer dizer... É, é. É uma coisa que tem que ser feita com muita calma, muita cautela, muita parcimônia, porque esse filme não me saiu da cabeça, rapaz. Pois é. E os cineastas sempre dão aviso quando vai tudo muito bem, até que se perde o controle da máquina. Exatamente. E quem é que manda em quem? Quem é que comanda quem? A máquina, se você dá inteligência à máquina, sei lá, ela vai aumentando a sua capacidade de desenvolver. E de processar a informação. Exatamente. Aí ela vai criando vontade própria e dizer, homem, eu sou um robô não, eu sou melhor do que esse camarada aí e tal. Ninguém sabe, né? É difícil. O conhecimento é sempre uma grande arma, né? Não tem a dor. Pode ser usada para o bem e para o mal. E você queria fazer um backup do seu cérebro aí, ou para deixar, ou não? Para a posteridade? Rapaz, eu não tenho essa bagagem toda, não, viu? Tem muita história para contar, mas... Acho que um livro está aí, estava bom, viu? Pois é. E por tudo isso que a gente viu aqui sobre Kurzweil, ele é considerado um dos maiores visionários do mundo da tecnologia, viu? E ele alcançou um patamar inteiramente novo na exploração da inteligência artificial. Então, que bom que vamos torcer para que os princípios dele sejam, que são bons, sejam mantidos, né? Depois da... No futuro, né? Heraldo, teve um filme que tratava da inteligência artificial, que o menino, eu acho que ele morre e é inserido nele um chip. E esse menino, ele começa a agir como um robô, mas depois ele começa a ter emoções e a despertar emoções também. E ele morava numa família, e a família se apegou a ele, mas ele pertencia ao governo, né? E houve aquele dia que houve a separação, o governo disse, está bom, venha para cá, de volta, você é um robô. Então, ele chorou, mas esse robô chorou, e a família também. E as plateias do mundo, porque o filme é lindo também. Eu coloco no meio, né? Mas é interessante, é uma coisa de visionário mesmo, sabe? Pois é. E é preciso, como você falou, eu acho que você tocou num ponto importante, é preciso muito cuidado, né? Porque é um território desconhecido e que ninguém sabe para onde pode ir, aonde pode chegar, né? E nesse modelo econômico novo que a gente está vivendo, a gente tem falado muito disso aqui nos programas Tudo no Mundo, as empresas começam a usar escritórios sob demanda. A novidade é denominada Office Pass. É um novo modelo de negócio por aplicativo que permite que os empregados agendem espaço para trabalhar, escolhendo a região, a localização, né? Consequentemente, e o período de trabalho. Isso pode ser por semanas, dias, horas, enfim. É claro que os espaços de co-working viraram parceiros dessa nova modalidade, né? E estão adorando isso, né? Porque a demanda aumentou muito. E os efeitos comportamentais da pandemia já se fazem sentir nesse negócio, né? Se antes os períodos eram mais longos de ocupação, agora é o modelo sob demanda que está dando as cartas e a previsão é que ele passe a liderar esse novo segmento que está nascendo. E aí? É, disse tudo, né? A transformação do mundo, dos costumes do mundo, e nós falamos aqui já, como você bem frisou aí, era que antigamente existiam escritórios, aliás, edifícios, né? O escritório tinha a sala de reuniões do IRH, a sala de reuniões de compra, a sala de reuniões disso, da presidência e tal. Aqueles ocupavam um espaço enorme. Então, hoje em dia, dentro desse novo contexto, você diz, olha, vamos fazer uma reunião no dia X, no escritório tal, no prédio tal, a tal hora, e acabou. Está agendado lá, cheira todo mundo, está tudo arrumado lá. É perfeito. E isso aqui é um pouco mais ainda, quer dizer, o camarada trabalha no local que ele quer quando está perto de casa. Perfeito, perfeito. A jornada de trabalho dele, tradicional, ele está tendo essa oportunidade de fazer de uma forma nova, né? É, isso vem a ser mais um reforço para aquela questão dos nomes digitais. Sim, sim. Um passinho a mais e sempre isso daí é muito bacana. E as empresas estão achando já que esse novo mecanismo, essa coisa de você poder trabalhar onde quiser, dentro da sua realidade pessoal, quer dizer, o pessoal se impondo agora, né? A partir da mudança comportamental, está servindo como retenção e captação de talentos para as empresas, né? Porque isso é uma... As pessoas estão querendo flexibilização de todas as formas na hora de fazer um acordo de trabalho. É, ou seja, o resultado da mudança comportamental que a gente vem falando e vem testemunhando muito em razão da pandemia, né? Perfeito. Olha, Heraldo, não há nada melhor do que você trabalhar em boas condições de trabalho, né? Eu, nós aqui no Brasil, a gente só vê greve, a maioria, 90% das greves por aí são por salário. É. Você pode trabalhar de lado em um ar-condicionado fazendo zoada, pode trabalhar com máquinas barulhentas que fazem um mal enorme a você, mas você não levanta uma voz para que isso se acabe, né? Com a pandemia, as pessoas viram que trabalhar num local mais aprazível, produzem mais e elas vivem melhor. Então, nós não vamos abrir mão disso tão cedo, creio eu. É, e virou um benefício, né? Quer dizer, a boa qualidade, as condições positivas de trabalho virou um benefício hoje. Está sendo encarado assim mesmo. E já tem empresas onde 90% dos funcionários preferem essa modalidade agora de trabalhar de forma remota. Quer dizer, é isso que você está dizendo. Quer dizer, o camarada... E aquilo que a gente fala sempre, as grandes cidades, a gente conhece, eu moro numa grande cidade, inclusive, é o que acontece? A coisa do estresse, do rush diário para ir e voltar do trabalho, aquelas condições, todo mundo correndo, isso ninguém... Eu acho que isso aí levou um golpe mortal com a pandemia, né? Essa situação aí. E, além do mais, os costumes, né? Eu lembro, eu trabalhava no Banco do Brasil e eu tinha um cabelo grande, né? Eu amava aqui atrás, né? Eu tinha um rabo de cavalo atrás, né? Então, os superiores, né? Era uma briga enorme. Eu tinha esse negócio, não sei o que, aqui é um ambiente, como se isso fosse interferir no meu desempenho ou até na própria imagem do banco, né? Que não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Nós fomos jovens também, né? Nós fomos jovens, né? Oxe! Nós somos de Woodstock, né? Eu digo, e fomos aqui, nós também já fomos, já usamos rabo de cavalo, cabelo grande. Exatamente, né? Macacão li, né? Li, oxe! E isso não tem que dizer que a gente produzisse bem, trabalhasse bem, enfim. Hoje eu posso trabalhar de bermuda, se quiser eu ter o cabelão para amarrar de novo, né? Eles estão ficando rebeldes, né? Ah, é, é. Infelizmente. Rapaz, e a influência das fake news no comportamento, né? A praga das fake news começa a causar danos relevantes no ambiente social como um todo, pois pode levar pessoas a agirem de determinada maneira a partir de uma história falsa. E já está se descobrindo que tem gente que chega a desenvolver até uma espécie de memória para legitimar uma fake news. E aí, meu velho? É, é um dano enorme, né? E que surgiu, aliás, eu vou até começar do começo. Eu acho que a primeira grande fake news foi o Orson Welles que deu. Sim. Aquela guerra dos mundos, uma coisa assim. Ele transmitiu pelo rádio, né? Os marcianos estão chegando, o povo correndo pela rua, todo mundo acreditou, né? E era uma grande mentira dele. Era um projeto artístico dele. Mas aí ele convenceu, naquele momento, 1920, 1930, por aí, de que era fácil manipular. As pessoas acreditam nisso. E, hoje em dia, com as redes sociais, então, Pô, Heraldo, quantas vezes, quantos cientistas nós ouvimos falando sobre o coronavírus. Isso é bom, isso é ruim, isso faz, isso não faz, isso aqui, isso aqui. Então, para aquelas pessoas que têm, assim, um menor conhecimento, elas se deixam iludir por isso, né? Sim, sim, sim. Quantas pessoas até morrem, outras deixam de se vacinar, porque, ah, se tomar vacina, pode ter isso, pode ter aquilo, não se vacinam. Maldade, eu não sei o que dizer. Sei que fake news é uma coisa que tem que ser punida e banida. Sim. Entendeu? Eu não sei, você deve ter visto já, porque o Facebook, o próprio Google, estão muito cuidadosos com isso daí. Todas as plataformas. É. A fake news tem um problema, né? Porque a desinformação, ela é repetida milhares de vezes e ela termina quase virando realidade. Pode ser a coisa mais mirabolante do mundo. As pessoas têm coisas distribuídas por pessoas amigas nossas, que têm nível de informação e de informação, que você fica incrédulo. Como é que essa pessoa ou não leu ou está completamente fora do esquadro, né? Porque são coisas inacreditáveis que as pessoas passam a transmitir como sendo verdade, como sendo realidade, coisas que não se... Coisa que você, na primeira olhada, você vê que ela não se sustenta, né? Quer dizer, é um troço complicado. É. Voltemos de novo no tempo. No tempo nazista. Sim. Goebbels. Goebbels, que era o ministro de propaganda de Hitler. E a frase é dele. Uma mentira repetida mil vezes, torna-se verdade. Pois é. Então, você vai na cabeça das pessoas colocando aquilo. E ele fez aquilo muito bem. Pois é. Então, o nazista acreditava, né? As pessoas de tanto ver aquilo e deu no que deu. Pois é. É um perigo. Bom, e aquela pioneira de 82 anos que vai finalmente passear no espaço? Nós estamos falando de... Ela foi piloto da Força Aérea Americana, o Ali Funk. E ela será a pessoa mais velha a fazer uma viagem espacial. Ela, inclusive, por ser piloto da Força Aérea Americana, ela foi absorvida pelo projeto Mercury da NASA, que deu origem ao projeto Apolo, que terminou levando o homem à Lua. Mas, naquele tempo, disseram... Era ela e mais 12 mulheres. Disseram a elas que voar era para homem. Infelizmente. Mas, aqueles comportamentos machistas lá dos anos 60, enfim... Elas foram prejudicadas por isso. E agora? Agora ela vai, né? Agora ela vai. Doar não é corra para macho, não. Você já disse que não iria nesse negócio. Eu estou fora. Pois é. Se for para isso, eu não sou macho, não. É, foi... Achei muito legal o gesto do Bezos, né? Que ele convocou. Ela não vai pagar nada. Ela é convidada para esse espaço. Espero que ele, apesar da amizade que eu tenho com ele, não me chame. Porque... O homem da Amazon. Eu vou dizer, amigo, não. Não vou, não. Eu fico por aqui mesmo. Mas ela tinha esse sonho. E você falou aí, Heraldo, na questão daquela época, né? Quando as mulheres eram preteridas. Não, isso aqui é coisa de homem. Isso aqui, isso aqui não pode ir. A mulher não pode ir. Até hoje eu não entendo por quê. É. Inclusive dizem que na época dos treinamentos, ela saiu-se melhor do que o John Glenn. Exatamente. O desempenho dela no treinamento foi melhor do que o dele. Mas aí a questão que voar era para homem, segundo dizia a NASA, né? Como até hoje dizem, chorar é coisa de mulher, né? Pois é. Não vê um cabra chorando, você não é homem, não? Ah. Então, eu achei lindo porque a felicidade que ela mostrou a receber o convite de Bezos, ele foi falar pessoalmente com ela, ela se abraçou, se emocionou. E com 82 anos, prova mais uma vez, Heraldo, que o mundo, que a vida, ela não tem idade. Ela não tem, olha, você vai com 18 fazer isso com 30, 40, 50. Não existe isso, de forma alguma. É, eu acho que é como a gente falou. Então, a hora é hora. Como a gente falou em outro programa, está na sua cabeça, né? A sua idade está na sua cabeça. Claro, é preciso você ter disponibilidade física. O físico está bem, você ter cuidado bem da sua saúde para que você tenha mobilidade física. Mas a cabeça é que comanda mesmo tudo, né? Por isso que eu acho que inteligência artificial tem que esperar um bocadinho ainda por aí, viu? Um bocadinho, é. Por falar nisso, nessa viagem espacial, vamos embora? Vamos dar uma girada pelo mundo, né? Vamos para o nosso giramundo. O giramundo de hoje vai até Natal e nós vamos falar sobre o negócio da comida. O comércio está na raiz da história. Foi um dos principais motivos que levaram o homem a descobrir o mundo. Jorge Medeiros, nosso convidado de hoje, é um comerciante nato, daquele que exerceu o comércio de verdade, na unha, com orgulho. Jorge foi mascate, cacheiro viajante, tem muito orgulho disso, que são traduções nobres do comerciante. Ele nasceu em Cruzeta, na região do Ciridó, do Rio Grande do Norte. O pai Maneco já era comerciante, dono de mercearia. Jorge iniciou as atividades empresariais em 1980, trazendo produtos do interior para vender na capital. Ganhou a freguesia, muito simpático, muito jeitoso para o comércio. Criou sua primeira empresa, a JL Medeiros, e seu primeiro mercado. Em 1997, foi um dos fundadores da Rede Mais. Hoje, uma das referências no mercado de associativismo no Nordeste e no Brasil. E hoje, também, a JL Medeiros tem seis lojas dentro da bandeira Rede Mais Supermercados, com 480 empregos diretos. Meu caro Jorge, um prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Tudo no Mundo. Olá, pessoal de Tudo no Mundo. Estamos aqui para mais um bate-papo com meu amigo Heraldo e Minevino. E é um prazer grande estar aqui com vocês. Jorge, no início da pandemia, muitas vozes apostavam que haveria o caos e o desabastecimento. Por exemplo, nós testemunhamos uma estranhíssima corrida das pessoas para comprar papel higiênico, que eu nunca entendi direito porque foi o que aconteceu. Infelizmente, o setor dos supermercados parece que tirou de letra esse momento. E a gente tem a impressão que não houve crise para os supermercados. Eu posso pensar que essa situação dos supermercados juntou o fato de vender gêneros de primeira necessidade com habilidade administrativa para se reinventar rapidamente? Olá, Heraldo. Realmente, uma coisa que chama muita atenção na pandemia é essa compra de papel higiênico. Primeiro, até hoje não tem resposta porque o povo, numa crise, vai lá ao supermercado comprar papel higiênico. É estranho e nem me pergunto porque eu não sei porquê, mas faz isso. Mas, sim, a gente, o supermercado, ele passou por vários planos, passou por várias dificuldades e ele sabe se reinventar. Então, nós trabalhamos com o estoque pelo menos para 20, 30 dias de prazo, sem ser ascomodos. E nós, com a pandemia, nós nos reinventamos. Então, sim, o difícil foi se preparar para os funcionários, porque a família com medo, você não sabia o que fazer, uma doença nova, mas nós nos reinventamos, adotamos protocolos, contratamos mais pessoas no primeiro momento e não faltou nada para o consumidor. Então, nós tiramos de letra e foi tudo ocorrendo dia a dia e você atendendo a gestão do consumidor. Jorge, a Rede Mais, ela possui lojas aqui em Natal e também no interior do Rio Grande do Norte, né? E cada município tem sua peculiaridade, suas dificuldades. E eu queria saber como é que foi a implantação das novas adequações que foram impostas pela pandemia. Você pode nos explicar? Tudo bom, meu amigo? Rapaz, tivemos algumas dificuldades, como eu disse, por ser uma coisa nova, houve algumas dificuldades e alguns municípios fizeram um toque de recolher, horário diferenciado. Então, isso você foi se adaptando a vários decretos que foram aparecendo no início. Era um decreto do município, um decreto do Estado, horário de funcionamento diferente, membros de famílias não poderem entrar e fiscalização diferente. Então, a gente foi se adaptando a cada unidade para poder atender o consumidor e as regras impostas pelo município e Estado. Jorge, o consumidor mudou sua lista de produtos durante a pandemia? E o que mais lhe chamou a atenção nesse período? Geraldo, houve uma mudança, sim, porque o consumidor ficou com medo de sair de casa, então ele passou a ir menos ao supermercado. Então, a pessoa que ia todo dia ao supermercado e passou a ir uma vez por semana ou duas vezes por semana, então as compras iniciais foram maiores. A pessoa passou a se estocar mais e passou a ir menos vezes ao supermercado. No caso da gente, somos supermercados de bairros, onde você tem uma interação grande com o cliente, você tem a opção de fazer entrega ao cliente, você tem a questão que a gente já tinha o WhatsApp. A gente foi se adaptando às novas, então sofreu menos, mas o consumidor passou a ir menos nas lojas, sair menos de casa com medo da pandemia. Jorge, durante a pandemia a gente viu que os preços, de uma forma geral e não apenas no ramo de alimentos, subiram muito. E a gente tem uma tendência de achar que o supermercado é um vilão da história, porque é um lugar que a gente vai muitas vezes, todos os meses, quer dizer, é onde a gente sente a dor, a velha dor no bolso. Mas a gente sabe também que saindo do campo, saindo da indústria, até chegar na gôndola do supermercado, qualquer produto movimenta um sistema que a maioria das pessoas não faz a menor ideia que ele existe. Diante de tudo isso, há um grande vilão nessa disparada de preços que rolou na pandemia? Sim, Herói. A gente teve uma pandemia, houve um aumento de consumo, porque os restaurantes fecharam, as famílias ficaram mais em casa, então houve um consumo aumento. O mundo todo passou a consumir mais, você tem aí China, todos os países estavam com estoques baixos de proteína, então todo o pessoal a exportar. Então houve um aumento, além de algumas indústrias de um pequeno surto de covid, de doença, eles fechavam aquela empresa por 10 dias. Então isso começou a haver um desabastimento, um aumento de consumo, o Nordeste principalmente porque teve aquele auxílio emergencial que aumentou muito o poder de compra das pessoas. Então, e teve também, você sabe que em todo canto, oferta e procura, existe aquele aproveitador, o cara que pega o produto e fica especulando. Então, infelizmente, isso existe e o supermercado termina pagando preço, porque o cliente, o consumidor final vai na loja, então ele vê o aumento de preço e ele não sabe aquela cadeia que tem. Vamos dar um exemplo de um produtor rural, ele produz, passa para um atravessador que traz para o SEASA, o SEASA abastece a gente e a gente vende. Então, essa escala aí, muitos produtos passam a ter muitos aumentos em escala. Mas, na pandemia, o que teve muito aumento foi questão de insumos, vamos lá, máscaras, álcool gel. Você vê que álcool gel, ele triplicou de preço, quadruplicou, porque as empresas não estavam preparadas e houve aumento de consumo muito grande. E tudo isso se insere no seu custo, porque você passou a ter que disponibilizar isso para o seu grupo de funcionários também. Exatamente. Então, assim, vou dar só um exemplo aqui. Máscara, que a gente comprava um pacote de máscara de R$10, ela chegou a custar R$100, R$150. Aí, depois, foi se adaptando, voltou, teve aumento, não teve tanto. A linha de plástico, houve uns aumentos muito grandes. Mas, teve muito aumento, assim, as commodities. Você sabe que o Brasil é um campeão de plantação de milho, de soja. Esses produtos, eles dobraram de preço. Então, todas essas proteínas que você consome, eles foram aumentando. Então, teve um aumento muito grande. E, de contrapartida, você tem o salário que não aumentou. Então, quando estava o auxílio emergencial, isso teve um grande efeito. Então, o supermercado, se for para o meu caso aqui, nós tivemos queda de margem. Porque você comprava um produto, você não tinha como atualizar o preço. Você trabalhava com a margem mais baixa. Mas, também, aumento de consumo, teve aumento de venda. Então, isso fez um meio a meio que a gente conseguiu sair ganhando. E tivemos aberto o tempo todo. Então, só temos a agradecer com isso. O pior foi que a gente ficou fechado. A mudança de comportamento trazida pela pandemia mostrou que as pessoas passaram a valorizar muito a qualidade de vida. E, ainda mais, isso inclui fugir das grandes cidades e ter uma vida mais simples em lugares mais calmos. Uma recente pesquisa publicada pela TV CNN apontou que as compras em mercadinhos de bairros cresceram 46% durante a pandemia. Essa nova realidade pode trazer bons ventos para o comércio local de forma definitiva? Acho que sim. Esses números aí, a pesquisa CNN, a nível Brasil. Então, assim, para a nossa região, ela não é a nossa realidade. Se for para grandes centros, você vai ter isso porque as pessoas não têm restaurante, as pessoas passaram a comprar no mercadinho, levar a comida para casa. Aqui, na nossa região, não tem isso. Então, além de ter o impacto do auxílio emergencial que caiu, nós temos um aumento de salários muito baixo em relação ao aumento de preço. E nós temos uma população que depende muito do serviço público, de aposentadoria, de tudo, do público. Então, ele não consegue aumentar esse valor, esse aumento de consumo, por não ter essa capacidade de pagar. Principalmente em lojas de bairro, em lojas de poder de ativo baixo, em municípios mais pobres. Jorge, a Rede Mais está apostando agora numa nova direção, ampliando o horizonte com a loja Select. Isso tem a ver com esse novo posicionamento do mercado? É uma forma de refinar a qualidade do serviço da bandeira para aumentar ainda mais o alcance nesse mercado local? Essa é uma aposta que o nosso associado está fazendo. Ele vai abrir uma loja no local que tem um público com o melhor poder aquisitivo. E a própria Rede está apostando nesse diferencial. Vai ter a Rede Mais Select, onde vai ter um diferencial. Uma loja com um serviço melhor, com alguns produtos diferenciados. E isso é o que se faz. Não que nós vamos vender isso nas nossas lojas de bairros, né? Mas, sim, vai ser a primeira aposta. Isso dando certo, com certeza, várias lojas Rede Mais Select vão surgir. Então, é um desafio para esse associado, para a própria Rede, que nós estamos apostando que o consumidor vai gostar e vai nos apoiar com mais esse desafio da Rede Mais. Meu caro Jorge, qual é a sua dica cultural? Olha, já que estamos falando aqui do supermercado, dos desafios, minha dica cultural é o livro de Abílio, escrito por Cristiano Corrêa. Cristiano Corrêa, né? Abílio de início, sabe que é o cara, o papa do supermercado no Brasil, o cara que se reinventou, está aí há 70 anos, né? O pai dele abriu a primeira loja, está no final da década de 40, acho que 48, 49. Eu acho desde os 50 que ele trabalha e se reinventou. Já brigou com os irmãos, com a família, por uma questão de sucessão. Depois brigou com o próprio GPA, que era o Pão de Açúcar, o grupo cassinou. Vendeu a parte dele, reinventou já o cara, acho que 83 anos, há pouco tempo, comprou parte das cotas, das ações do Carrefour. E assim, meu amigo, para mim é um grande expoente do supermercado brasileiro. Tive até o prazer de estar numa palestra com ele há duas semanas atrás e ele não se cansa. Então, para mim, é um grande livro e é um grande expoente para nós, como um ser humano e um empreendedor. Pois é, e o livro Abílio que você sugeriu, ele fala da grande disputa que houve na família pelo controle da empresa e da própria saída do Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar. Também traça um retrato fiel da pessoa de Abílio Diniz, um sujeito que sempre foi movido a pioneirismo e paixões, sem se incomodar que isso poderia deixar inimigos pelo caminho. E foi assim que ele transformou um pequeno negócio familiar na maior rede varejista do país e se transformou num cara que inspira muita gente até hoje e está lá firme, aos 80 e tantos anos, trabalhando com a cabeça jovem e pensando no futuro. Jorge, não preciso dizer do prazer de ter você aqui no Tudo no Mundo com a gente. Muito obrigado. E você sabe da admiração e do bem-querer que eu tenho por você. Você é uma pessoa inspiradora. E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente no Tudo no Mundo. Geraldo, eu tenho que agradecer a você, a Minervino, a todos que assistem a sessão Gira o Mundo. O programa está incrível, certo? Eu tive o prazer de ver alguns programas. Está muito bacana. Então, é isso. Eu deixo aí um abraço grande para todos. E parabéns pela iniciativa de vocês aí. Eu acho que o Brasil precisa de mais pessoas assim, fazer mais conteúdo para a gente fazer entretenimento, já que a gente vive num momento tão difícil para essa pandemia e com algumas brigas com isso. Valeu, Jorginho. Muito obrigado. Minervino, qual é a sua dica cultural, compadre? Minha dica cultural, Geraldo, é uma história que nós já ouvimos falar. Nós, tudo que é canto, são as pessoas que valorizam, que fazem o que é possível pelo dinheiro, pela posição social e por isso daí, para alcançar. Chama-se até de alpinismo social. A dica é uma série mexicana chamada Robi. Ele é muito fiel a isso daí. mostra uma mulher belíssima, que ela não mede o que fazer para atingir seus objetivos. Que não se conforma com a origem humilde que teve, não é? É, humilde. E ela não se conformava mesmo, não. Ela queria o mundo, o mundo aos pés, com a beleza que ela tinha. E ela saiu conquistando o que era de homem e cada homem que surgisse com mais dinheiro, ela ia passando, passando. E é muito interessante. Prende e é uma maratona. Você não consegue desligar a TV, não, viu? Muito legal. É, esses caras que fazem série têm essa técnica de deixar a gente sentado e maratonando, como virou uma palavra da moda, não é? Exatamente. Muito legal. Robi. E a sua, meu amigo Heraldo? Meu amigo, eu, nesse mundo de inteligências artificiais, desse desenvolvimento, dessa confusão que está, eu caí numa coisa singela. Eu vou falar de Nicolau, um menino que foi, que virou sucesso nos quadrinhos de 1956 a 1964. E, por acaso, virou um patrimônio da cultura popular francesa. Por acaso, ele é uma criação de René Gossini e do ilustrador Jean-Jacques Semper. Gossini é o criador de Asterix, o gaulês, quer dizer, já diz aí a que veio. Gossini e o Derrissou, não é? Isso. Então, o que acontece? A minha dica cultural fica em dois filmes derivados desse personagem. O Pequeno Nicolau e As Férias do Pequeno Nicolau. São dois filmes. Um é de 2009 e o outro de 2014. Inclusive, os meninos, que são o centro da trama, eles são trocados de um filme para outro, porque em quatro anos eram meninos de sete, oito anos, claro que eles já eram grandes e botaram outros, mas você nem percebe muito essa troca. O que eu vi foi o seguinte, são dois filmes encantadores que nos levam para uma reconstrução de época maravilhosa dos anos 60 e os meninos passam a descobrir o mundo pela ótica infantil. Então, é uma coisa muito bonita, as cores são belíssimas, os cenários são muito legais e o melhor de tudo é que você entra naquilo de forma despretensiosa, como se fosse uma diversão para dar risada. Mas aí, de vez, aqui e ali começam a aparecer as grandes verdades da vida que você vai achando ali com aquela graça, você vai encontrando com aquela leveza de uma ótima comédia francesa e sem contar as referências que eles fazem a outros filmes, a revistas em quadrinhos, a personagem do humor também. Muito legal, muito legal. Então, são dois filmes que eu acho, cada um tem uma hora e meia, dá para você assistir um encangado no outro, como a gente diz, o Pequeno Nicolau e as Férias do Pequeno Nicolau. Não dá para perder. Meu querido, mais um Tudo do Mundo, que nós chegamos ao fim com prazer, nos divertimos, ouvindo, contando histórias, ouvindo histórias. E aí? Ah, aí, feliz mais uma vez, né, Geraldo? Fazer isso daqui é uma coisa muito agradável. Como eu lhe disse, a gente aprende muita coisa aqui, a gente fala notícias aqui e se diverte. Sim, de dúvida. Juntos com vocês aí e é muito bacana. E eu estou cada vez mais satisfeito com a aceitação, com as manifestações vindas de vocês. Isso nos incentiva muito a continuar e a melhorar cada vez mais. Muito obrigado, viu? Eu estou muito feliz também e, inclusive, agradeço demais o número de visualizações dos programas que a gente produziu até aqui. Um número altíssimo, muito acima da nossa expectativa. O que eu posso dizer é o seguinte, obrigado. Até logo. Volte sempre e divulgue para as suas redes, para os seus amigos. Porque esse é um bate-papo, realmente, que deixa a gente cheio de vida e animados para a vida. Até logo. Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda. Obrigado.